Canal DJ Ari Cardoso DJ Ari Cardoso, botando pressão de verdade na galera O que vai? Caste o baile no mundo Ela sabe que sou do bagulho doido Interessa quando tá brincando moço Vem jogando em dança, além de que gostoso Vou voltar com teu baile no mundo Ela sabe que sou do bagulho doido Interessa quando tá brincando moço Vem jogando e dançando Vem com seus e gostoso Tom vai, o que ela terminou comigo Falou segue sua vida, me vem quando eu vou te incomodar Tente, te amo, tu não não é Fala e tá um fã de paz O Tom vai virar de vaca assim, não é melhor não se trompar Fala esse pinho É Daqui o rock é doido Tu sabe como é, né? Aqui o rock é doido Tu sabe como é, né? Ele finge ser teu amigo pra levar tua mulher Ele finge ser teu amigo pra levar tua mulher Aqui o rock é doido Tu sabe como é, né? Aqui o rock é doido Tu sabe como é, né? Ele finge ser teu amigo pra levar tua mulher Ele finge ser teu amigo pra levar tua mulher Lá vem o viadinho, vem na dança da lacraia Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia Vai lacraia, vai lacraia Vai lacraia, vai lacraia DJ Ari Cardoso Lá vai fogo Canal DJ Ari Cardoso Inscreva-se e baixe os melhores lançamentos Tá cuidando ou bolatão? Tá cuidando ou bolatão? Bolatão, 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 bolatão A parada é putaria Parada é putaria Parada é putaria Parada é putaria Arê Cardoso Tá doidão o boladão Tá doidão o boladão 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 É o DJ Kawata, tá ligado? DJ Aricardos, DJ Aricardos, detona garoto! É o DJ Kawata, tá ligado? Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara! As folha dela não vai enganar As folha dela não vai enganar Nossa envasada, não é galopada Nem o outro segundo pior, não aguenta com essa sentada Nossa engraçada, na galopada Tem um segundo pior, não aguenta com essa sentada Não adianta ir me procurada Sabe, eu sou melhor só Pra quem quer ter me relacionada Mas Você não tá gostando de entender Todos os cheiros batem, todos os cheiros batem O que foda é que eu sempre boto atrás E sempre em todos os finais me pego pensando em você O, 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 o Cada que eu disser vai se capaz de Te impressionar, pois se for demais Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de Ari Cardoso Pode ser que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado tem Ah, agora como eu fico nessa casa Com os DJ Aristo no rosto Cê vem aqui me acostumar Fora meus pesados Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui me acostumar Fora meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso DJ Raílson O único O único Canal DJ Ari Cardoso DJ Ari Cardoso DJ Ari Esse aqui é um caralho Vale 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 Essa aqui Essa aqui Essa aqui é a força aqui A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama Só pra se usar Sem amar Sei amar Eu ia te pedir pra ficar assim Eu voltaria e apagaria Tudo que nos fez a diferença assim Não funcionou porque fui eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Fala SP Eu sou o sábado 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 O garro, 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 o garro Aí você nessa MC, esse é o DJ Paulinho Olha o que ela falou, ela falou, ela falou, olha o que ela falou, ela falou, ela falou Oito na teta, na teta, cinco minutinho, mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco, me faz bola de sinuca e me tapa, tapa, tapa Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco, me faz bola de sinuca e me tapa, tapa, tapa O galo, 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 o galo Senta, 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 senta Aí, CNSMC, esse é o DJ Paulinho Olha o que ela falou e ela falou e ela falou Olha o que ela falou e ela falou e ela falou Oito na teta, na teta, cinco minutinhos Mó na mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bola de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Pensei dessa sacanagem, tô voltando o gabarês Pensei dessa sacanagem, tô voltando o gabarês Tem pin chuvoso, clima friozinho Só tá pedindo cama, abatalho, fumizinho O tempinho gostoso pra fazer o joaquim O tempinho gostoso pra fazer o joaquim Aí, CNSMC, esse é o DJ Paulinho Ela tá galento, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir O tempinho gostoso pra fazer o joaquim O tempinho gostoso pra fazer o joaquim Vamos lá em cima %. Colocamos vidas pra cima! Ha! Adeoka! Arei! Orduo, arduo, 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 arduo Go, go! Pega, pega Pega, pega, pega Olha isso que piquem Digo, eu quero crudo esse photography Mas tudo nesse tipo tócol vou brinhar É lógico que tu vai assentar na barra Pega, pega, pega... Na base, 들어가 as caras Já aqui, tu é a vida que sai na hora não me peço para a brinca no 대해서 do sua pode falar Mostraço o teste do risco Tô de lagachada aqui no PTG Lógico que eu vou botar o cloro do mato É lógico que eu vou jantar na Mara Na base do Vasco só tá para cá Já copiando a vida, se a mananã me presta para mim A gente chega com os fios do Céu Petzi Meli, Petzi Meli, Petzi Meli Canal DJ Ari Caruso Inscreva-se e baixe os melhores lançamentos A bandida tá na pista Afim de endoidar Ela dá maior valor Ela dá maior valor DJ Ari Vou ficar até de manhã pra arrastar essa novinha Até de manhã pra arrastar essa novinha Eu já tô ligado que ela tá na minha Eu já tô ligado que ela tá na minha Eu já tô ligado que ela tá na minha Esse jogador é caro, mané O parque de terra é muito alto Vem com o bonde da bonde da bonde da Vem com o bonde da bonde da Vem com o bonde da bonde da É o Marcelo no Dezoitão, caralho É o Marcelo no Dezoitão, caralho É o Marcelo no Dezoitão, caralho E a vitória vem com o pé Trabalha rodou no lado de cima de cima Quem duvidou, você vai querer ver Pega o leite, o leite, o tirou O papelado, tirando o acerto Faz um favor, já o flash Eu vou de Felipe Fred Hoje talvez, mas Fique os tomados com flash Me sinto com suqueque Fogar no pico chefe O pai de clipe com Juliette Olha a facada dos moleque O pai que hoje é que te esquece Quem não conhece, tá sem crédito Respeito no afeto dos moleque A compra aceita Bora, pit e pega Pega, pit e pega Pega, pit e pega Pega, pit e pega Vora, pit e pega Pega, pega Os pitbull já tem mil graus Sem colher e dá o seu Se quiser trocar, nós toca Se quiser bater de frente Nós é pitbull, eu quero ver se tem valente Se quiser trocar, nós toca Se quiser bater de frente Nós é pitbull, eu quero ver se tem valente Olha onde eu tô, olha onde eu tô Tô aqui no rock, droga com as periquita do setor Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Se brigar, os perigos Os perigos, os perigos, os perigos Os perigos, os perigos, os perigos Fala, esse turma capa DJ Arika 12, o top do Amapá Bode, bode, lão, favelão Já foda, vai no chão Bode, lão, favelão Já foda, puta, vai no chão Senta pro menor, que tá de pesa na mão É que cê tá pro menor, que tá de pesa na mão Eu sento e me acabo, eu sento e me acabo Fica de quatro, fica de quatro Fica de, fica de, fica de quatro Fica de, fica de, fica de quatro Fica de quatro, fica de, fica de, fica de quatro É o poço Esse arco está de bandido, tá fumando comigo Hoje ela conhece o perigo Isso que sabe dos meus artigos Eu quero que revista Sobe no Google melhor Se você quiser, se você quiser E na boca dela eu sou o rei do sete Por onde eu posso fazer o meu sucesso Hoje eu tô de boa, bagunça e represso Eu tô rodando na madrugada Até com dinheiro usando minhas palavras Cabo do leite de nada A danada joga na minha casa A planta do piso tá estofada Hoje eu tô de férias o dia inteiro Fazendo dinheiro pra ter meu esquina Pra pegar fogo no barral Paralto pra pisa espirada Calma o vatão Tudo de lá pode ter feito o botão As plantas do meu pescoço Avaliado na mansão Não se duvidão Eu sei o que é o meu pai Contra nós inimigo pai Você vem na diva de campo atrás Me desconfiar, você não quero mais Cardanadinha que sempre ocupar É o Marcelo no dedo cantar Pupitizim, pai, pupitizim Eu desculpe o seu cidadinho Você veio pra praga Muita coisa não vem Eu desculpe o seu cidadinho Você veio pra praga Hoje eu quero perereca No movimento sal Hoje eu quero xerequinha Um morro que saca Vem com band da band, da band, da band, da bend Torça, FAI Qué paura Caixa d'água, terra do cocai Caixa d'água, terra do cocai Caixa d'água, terra do cocai Caixa d'água Gente, que eu vi Ai, 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 ai Se escolher amor, eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro, eu vou chorar Quando eu tenho você pra me abraçar É o Big Show, DJ Eu te juro não deu Você me enganou, me deixou triste É o Big Show, DJ Não dá Eu vou mesmo homem que ela Que ela é a melhor amiga Quanto mais, quanto mais Do que os amores É o Big Show Eu sou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Será que um dia vai, vai me amar? Será que um dia vai, vai me amar? Eu me apaixonei E você não consegue ver Tá pegando fogo Andou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Eu tenho o Big Show, DJ Cuidado, o tubarão vai te pegar Pega, pega, pega essa cachorra Cuidado, o tubarão vai te pegar Cuidado, o tubarão vai te pegar Pega, pega, pega essa cachorra O tubarão vai te pegar Olha o que ela falou quando eu tava empurrando o pau Olha o que ela falou quando eu tava empurrando o pau Ai, donos que confirmam Ai, donos que tremor Ai, donos que Surfão Morte Os pits tão com fome Justiça Os pits tão com fome Os pits tão com f άλλ M 적ou Os pits vão te devorar Os pits vão te devorar Os pits pega Mega, pega Mega, pega Os pits pega Mega, pega Mega Tenho hoje Agora joga Posso Pega, zappit putinassa 画ite bomgo bruna vamos abalare amores que maticam amores que ferem amores que doem amores que amocide tá faltando foi de medo que a gente já não roula muito tempo não roula muito tempo Acabou, acabou O pior dançou Você vacilou Eu tô falando grego Você me perdeu e agora chora Bye bye meu amor Chegou a hora eu atendi Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então deu o que escondeu pra mim Calma meu filho eu já tenho um plano Passar por isso faz parte do jogo Na matemática nem sempre assono Com aquele cheiro na perda Teve mudado Passou mas me deixou a pula Não sabe te fiz amizade com ela Felicidade Vê o sorriso das crianças E aprendi que tem que ir na favela Nós é preto, pobre, louco, maladeiro Fui serpente de pedeiro Pensei de bater pego Que a mãe queria que eu fosse o engenheiro Mas eu falei pra ela que você Então não te pede Então nossa é sonhar gigante Olha nós com os autofalante Antes que eu achar hoje tem amante O altidório tem que pagar o meu nome Então nossa é sonhar gigante Olha nós com os autofalante Antes que eu achar hoje tem amante O altidório tem que pagar o meu nome Eu vou deixar hoje上 и مстьictos Mas eu acho que eu tenho O ou não a melhor Tem e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Abertura